Minha garota interessante Dona do meu sentimento Te admiro muito Adoro o seu jeito de vestir Caminhar, dançar Olhar e sorrir É interessante Seu bom humor Teus assuntos, tua voz sensual É interessante Seu jeito de ser No meu pensamento Só da você Garota Interessante Sou privilegiado Sei que vou dormir E acordar do seu lado Garota Interessante Em todos os sentidos Sou teu namorado Seu futuro Marido É interessante É interessante Seu bom humor Meus assuntos Meus assuntos Tua voz sensual É interessante Seu jeito de ser No meu pensamento Só da você Só da você Seu futuro Seu futuro Marido Seu futuro Marido Marido Parará 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 Ah, ah, ah